Fala Grêmio Estada, tudo bem com vocês? O Grêmio anuncia a contratação, está prestes a anunciar a contratação de Pavon e também no lateral esquerdo Mike do Guarani. O jogador Mike do Guarani é uma promessa, 24 anos, é a primeira grande chance da sua carreira, mas ele se destaca pela força física e pela sua marcação, que é uma das falhas dos nossos laterais hoje em dia. Não é um jogador já com o nome muito consolidado, mas é um jogador que pode vir e ajudar, sim, na minha opinião. Com relação a Pavon, o jogador que surge no Boca Juniors, depois vai para o Atlético Mineiro e agora está à disposição do Grêmio para jogar essa Libertadores da América. O Grêmio começa a montar um time com cara de Libertadores, jogadores como Diego Costa, Pavon, Soteudo, já temos Cristaldo, Carbagio, o próprio Vindia Sante, o Grêmio começa a mostrar a que vem para esse ano de 2024. Óbvio que no Campeonato Gaúcho, a gente tem se decepcionado com algumas partidas, mas a gente tem que ressaltar e lembrar que o Grêmio tem Libertadores da América, Copa do Brasil e Brasileirão. No Campeonato Gaúcho, desde o ano passado, se falava que era um campeonato para preparação. Pode, sim, o Grêmio chegar e ser campeão, eu acredito nisso, mas o foco é Libertadores e vamos torcer que dê tudo certo em todas as contratações que o Grêmio fez. Aquele abraço sempre pelo Grêmio, sigam minhas redes aqui em todas as plataformas.